Os dois funcionários municipais apresentaram os sintomas na semana passada. Eles foram afastados e fizeram um exame para a Covid-19, que comprovou a infecção pela doença. Eles estão em isolamento domiciliar. Após a confirmação, ainda durante o final de semana, o prefeito decretou o fechamento do espaço público e exames foram feitos em todos os 30 servidores. Os resultados devem ser encaminhados pelo LACEN ao município até a próxima sexta-feira. A partir do momento que a gente receber o resultado desses que foram testados hoje, a gente vai poder dar uma posição, uma satisfação para a nossa população de como o município e a prefeitura vão se comportar. Se tiver muitas confirmações, lógico, vai ter que ser fechada. Se tiver nenhuma, ou que, graças a Deus, não tenha nenhuma, a gente retoma o trabalho normal na segunda-feira. Ainda de acordo com o prefeito, uma sanitização será realizada no prédio para evitar a proliferação da doença. Pelo decreto desta semana, a prefeitura deve ficar fechada até o próximo dia 13. Até lá, os serviços essenciais estão mantidos e apenas os funcionários que trabalham no prédio foram afastados de suas atividades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.